O que é o Lio? Pelo amor de Deus, né, Lio? Brincadeira, né, meu? Faz parte, é pra daqui e pra de lá, né, Lio? Lio MR. Hip hop na... Primeiramente, eu queria pedir a bênção pra você aí que tá na nossa comunidade. Bênção de baixo. Ô, querido, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe mesmo. Obrigado pelo carinho. Oi? Oi? É, a gente sabe que educação, né, é a coisa principal da vida de um ser, porque a sabedoria é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Que você souber, vai com você, né? Então, é importante essa questão de ter a biblioteca, é importante que as pessoas possam, quem tem muito livro em casa, entendeu? Doar ali, trazer pra cá, porque vai dar pra essa garotada e só vai ajudar numa construção de uma vida melhor, com certeza. Se todo mundo pensasse dessa maneira, de poder motivar as crianças a lerem, entendeu? O resultado nosso seria infinitamente melhor, com certeza. Sem dúvida. Primeiro, eu queria pedir pra senhora aí, desejar uma bela caminhada pra senhora e mandar um salve pro Marcio Bancel, se ele estiver aí. Tá certo, muito obrigado. Mas você vai outro afilhado querido do coração. Primeiro, eu queria ficar com Deus. Obrigado. Deus te abençoe. Jornalista de pontão. É, foi até pelo Twitter, né, que mandaram pergunta pra ela. Como foi pra você ser a primeira mulher a participar da ala de compositores da Mãe Meira? Ah, foi uma questão de visitas, né, na verdade, da vida artística, porque eu cheguei lá em 1971, numa reunião que tinham quase 40 compositores. A ideia é a partir do Zé Branco, que era um dos compositores da ala, porque eu já era compositora, ele sabia que eu fazia a música, enfim. E foi quem teve a ideia de me levar até a Mãe Meira. Me perguntaram o que é que eu queria fazer lá, eu falei, eu quero aprender com os senhores. Porque a minha conduta é sempre de muita humildade, né? Eu disse, olha, eu quero aprender. Aí mandaram fazer uma carta, eu fiz a carta, foi aceita simbolicamente com a seguinte condição. Eu teria que fazer sambas de quadra durante um ano. Se eu passasse no teste, eu receberia a carteira oficial da escola em 1972. E assim foi feito. Eu comecei a fazer minhas sambinhas de quadra lá. E em 1972 eu destilei pela primeira vez na Mangueira, já na Mãe Meira de Compositores. Foi assim o primeiro passo, pra depois ser artista, né? Você sabe que, Alessi, quantos álbuns, Alessi? 21. 21 álbuns? É, fora as coleções, né? Fora as coleções. As coleções tem várias, mas são 21 álbuns. Olha só, hein? É uma enciclopédia na música, né, meu? Com certeza. Uma enciclopédia. Do samba. Do samba. Enfim, da música. E temos ouvintes, mais um ouvinte do outro lado do barraco. Alô! Boa noite!